Música Graças a Deus para me esquecer Mas eu te pedi que me lembro Minha linda flor, meu jardim será Meus melhores beijos, meu Deus Sendo que você é guiado em mim Sendo visto ao lindo, oh, você vai dar Se o Senhor entregue aonde está vocês Só esperando o Senhor, oh, 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 oh É tanta graça, como a força basta Nem vou ser em você Mas pode sim ser sim Amado tudo a acontecer Música Sendo a missão, oh, oh, oh Fim de resistência Com a solidão Nem fervor Nesta pauração Vem andar em mim? Oh, oh, oh Sendo mais atenção Vem que me dá É tanta graça, com a rola espada, o medo do ser em você Mas pode sim ser assim, a água e tudo Quero dançar com você, dançar com você Quero dançar com você, dançar com você Quero 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 dançar com você